Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que eu sou cabeloso, mas sou rebelde criatura de Deus, olha E esse redimônia aqui, ó Tudo bem com vocês, meninas? Espero que sim, começando mais um vídeo no canal, sejam muito bem-vindas Vou mostrar pra vocês o meu novo micro-ondas Menina, deu problema na tomada do meu micro-onda, vocês creditem? Não é nessa tomada aqui não É na tomada mesmo, que fica atrás do fogão Aí a gente tem que comprar um adaptador de 20 amperes, alguma coisa assim Então pra não correr o risco de queimar ele, ou mesmo a afiação da casa, a gente não tá usando Aí eu descongelei, maior trabalho pra conseguir descongelar filé de frango pra fazer agora com o almoço Tirei aqui só o que a gente vai comer, que eu desalivou, devolver no freezer pra fazer alguma coisa depois E aqui eu tô descongelando feijão, menina E eu descongelei aquele tantinho ali pra mim tirar, só pra eu conseguir desamolecer pra tirar Que nem descongelou, na verdade, já foi aqui, coloquei a bacia aqui em cima E tô descongelando feijão assim, ó, no banho-maria Porque eu esqueci de tirar pra descongelar, entendeu? Eu poderia ter tirado pra descongelar, legal Né? Mas eu esqueci, então eu tive que me recorrer a isso Ainda bem que eu usei a cabeça, né? Mas é isso, gente, bora lá, sábado Você não tá assistindo na terça, né? Se Deus quiser Mas hoje é sábado, tá? E bora lá, eu vou dar um pouco do nosso dia pra vocês Gente, pra quem aí tá em dúvida sobre o nosso cachorrinho Às oito, mostrei aqui pra vocês que a gente comprou Amanhã, domingo, ela faz um mês, dia 10 de julho Ela faz um mês E a gente combinou de pegar com 30 dias, né? Ou após os 30 Mas, gente, a gente tá muito vontade de pegar, sem ter noção Ela já tá comendo comidinha, né? É, assim, eu acho que ela não tá comendo totalmente Mas ainda tá comendo comida Quer dizer, já está comendo comida E eu vou conversar hoje com a moça, né? Que tá com ela Pra mim ver se a gente pode pegar amanhã Ou não É, conversei com algumas pessoas A respeito de pegar com 30 dias É, algumas pessoas falaram que é melhor Pega com 30 dias Porque você, ela já vai aprender a sua rotina E tudo mais Desde você, se é muito pequeno Você tem que ter muito cuidado Né? Mas, todo jeito, você tem que ter cuidado Mas, dá pra pegar Teve muita gente que eu conheço que pegou com 30 dias Olha lá meu cachorrinho Esse cachorrinho aí Eu peguei com 19 dias, gente O Rafa saiu do hospital com 19 dias Né? Brincadeiras à parte Mas o Rafa era na sua prematura E ficou na UTI, né? É o Natal, ficou 10 dias entubado E com 19 dias ele teve alta e veio pra casa Mas, voltando ao assunto, gente É... Teve várias pessoas que pegou com 30 dias E... Vamos ver, né? Eu mandei mensagem pra ela Ela ainda não viu Mas, vamos ver Estamos doidos pra pegar Gente, a gente comprou Ela tava com 11 dias Então, a gente tá há uns 20 dias, né? Esperando 20 ou 29? 28 dias Nessa ansiedade De pegar logo ela pra gente Aí, é... Eu trouxe aqui Não filmei pra vocês Mas, sábado passado Eu trouxe aqui pro Job conhecer ela Ela ficou aqui uns 10, 15 minutos só Já voltou pra casinha dela Que é aqui pertinho Eu já vi ela lá Umas duas, três vezes Mas, gente Cada vez que a gente vê É só uma ansiedade que aumenta Né? Eu sei que é assim Vai dar trabalho Vai chorar Eu sei de tudo, né? Eu tô ciente de tudo Né? A gente vai ter que ensinar Vai fazer xixi no lugar errado Eu sei de tudo Mas a gente fica ansioso, gente Eu tô muito ansiosa E os meninos também Aí o Ian acabou de falar Mas, mãe Precisa pegar com 30 dias redondo Né? Tipo assim Dali pra pegar hoje Aí, não sei Mandei mensagem pra ela Vamos ver, né? Vamos ver Dependendo do título Aí, vocês já até sabem Mas, tá Vamos ver Vou temperar agora ali, gente O filé de frango Vou colocar uma água pra esquentar Pra fazer roça E bora lá Foi na feira Aí comprou, ó Temperinhos pra mim Que eu pedi pra ele trazer Ai, chimichurri Ai, que... Não, esse aqui é Ana Maria Que delícia Eu falei pra ele Traga pra gote grande Porque eu gosto de usar bastante E eu gosto de ter E aqueles pequenos Que aí, tipo, acho que uma conchinha Não dura nada Vinagrete Esse aqui eu amo no feijão Porque eu não tava sentindo falta Gente E esse outro aqui Ai, que cheiro magnífico Chimichurri, minha vida Ai, que delição E lemon pepper Esse aqui eu falei pra ele Que não precisava trazer tão grande Porque eu não uso em tudo Mas, ó Era isso aqui De cada um que ele trazia Gente, não durava nada E trouxe peixe Ai, dei uma Bati aqui no tripé Trouxe peixe, ó Filé de tilápia Na verdade não é filé É o pedaço A postas cortadinha Já pronta pra fazer Eu falei pra ele Se eu tivesse me avisado Eu não tinha só frito Pra tirar isso aqui, né Mas agora já tirei Vou temperar E passar na farinha de rosca, né E bora lá Já coloquei água Pra esquentar aqui Aqui eu vou fritar Os filés de frango E vamos ver como que tá aqui Tá quase Gente, gosto de ver meus potinhos assim, ó Olha aqui tudo Aqui é orégano Coloral O chimichur E aqui eu coloquei o vinagrete Ai, amo, 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 amo E aqui, ó É Lemon pepper Esse aqui é uma pimenta baiana É Páprica doce E páprica doce Lemon pepper E esses dois aqui, Ana Maria Amo ver meus temperinhos Tudo coloridinhos assim Cheio Ó Enchi Ainda sobrou esse aqui No lemon pepper Sobrou esse aqui Pra mim repor Tudo de bom Menina Já tô tremendo de fome, ó Já tem três fritinhos Fritando mais três Aqui eu temperei o feijão Vou mostrar pra vocês Temperei o feijão Com o alho, né Que eu tempero mesmo E o vinagrete, gente Fica tão topo Olha que delícia Aí aqui é o arroz de ontem E aqui é o arroz novo que fiz agora Fiz também Uma saladinha de alface, ó A gente gosta assim, gente As folhas grandes Dois mil anos depois Ai meu Deus Ai meu Deus Mandei mensagem Pra moça lá do cachorro, né Falando pra ela Se ela tava comendo certinho Que a gente queria ver ela Aí ela pegou e mandou o áudio, né Falando que ela tá comendo ração Tá comendo bem Tá bem espertinha Aí depois ela mandou o outro áudio Aí ela falou assim Você quer vir buscar ela hoje? Ela vai fazer um mês amanhã Porque a mãe dela Não quer dar uma mamãe a mais E ela falou que ela tá comendo bem a ração Tá espertinha E a mãe não quer dar uma mamãe a mais Pros cachorrinhos Eu acho que é porque Eles começam a ter dente Aí elas começam a rejeitar Eu acho, né Gente Aí a gente vai buscar Meu Deus Não tava preparada Mas a gente vai buscar então, gente Aí a gente tem que Aí nem sei o que fazer Vai parar meu dia Oh, meu bebê Olha quem chegou Eu fui buscar com o cobertor Mas nem precisava, gente Porque tá calor esse cobertor Aqui eu lavei pra ela mesmo Olha só Olá, pessoal Tudo bem? Tá muito Eu sou a Zoe Vocês vão me ver muito por aqui Vem mais pra cá Entende a luz aqui Oi, pessoal Ai, gente Que coisa mais linda Tá cheirando a coberta Que coisa mais linda Fala Fala, deixa Olha o tanto de pelo, gente Olha o tanto de pelo Uma bolota de pelo, mãe Olha a menina, mãe Cheirando a coberta Eu queria dar banho Mas não pode Tá com dentinho Tá gravando uma noz Tudo aqui Sim, mãe Eu quero Tá com dentinho Por isso que a mãe Não quer dar mamar mais Tá com quatro dentinhos Ô, meu Deus Olha a irmã Vamos ver aqui Mãe, ela anda, tá? E a menina corre Ela vai ter que acostumar A gente não pode esconder dela Ela tem que acostumar Olha Ache a Zoe Ache a Zoe Ai, cheirinho cheiroso Que ela vai ficar Vai ficar fedida Ai, puxei um zoom doido aqui agora Hã? Eu puxei um zoom Um zoom Um zoom E a menina tá ali, ó Desconfiado De que algo de errado Não está certo E eu preciso descer Eu tô sozinha A oficina tá sozinha Mas agora você não pode sair Você virou a cama Eu nem peguei nas oi Nem pegou ainda mesmo Ah, é só a carinha Ô, meu Deus Que coisa mais fofa, gente Gente, agora eu vou dar uma arrumada Na minha casa, né? Porque nem de... Nem só de cachorro a gente vende Tem que dar uma arrumada Vou limpar o fogão É... Vou limpar o fogão E secar a pia, ó Já levei todas as louças lá pra trás E aí vou lavar lá E olha aqui, gente Ai, meu Deus Já vou pegar, Rampai, ó Dormindo, gente Ai, meu Deus Já colocamos as coisinhas Música E aí Música Música Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, coloquei a Bebezoi lá no quarto, tranquei a porta Porque a nossa porta ali a menina empurra, sabe? Ela vai empurrando, empurrando, empurrando e abre Aí tive que trancar com a chave, pro lado de fora Coloquei lá, porque assim, não posso confiar ainda, sabe? A menina, ela não é uma gata violenta, sabe? Ela não é carinhosa com a gente, mas violenta ela não é Só que ela é caçadora, entendeu? Ela já caçou passarinho, ela já caçou rato, ela já caçou morcego Então, e outra coisa, é o cachorro, né? É um outro animal, mesmo que fosse um outro gatinho Aí a gente tem que ir implantando ela ali aos poucos Na convivência, ela ainda tá bem desconfiada Ela fica cheirando Mas eu falei pra gente, pros meninos, dar atenção pra ela Não ficar falando pra ela, sai Mas eu ainda não confio nela, né? E agora mesmo, ela foi lá no quarto, ela cheirou Desconfiada, mas não chega muito perto, sabe? Ela só fica cheirando de longe Aí eu deixei assim, né? Porque eu vou descer na oficina um pouco Os meninos tão lá, os três, né? Eu não ia trabalhar lá, né? Os dois tão lá brincando O Rafael já tá tudo sujo Gente, desde que terminou aquilo lá Que ficou brilho, que eu mudei as coisas pra lá Que eu tô todo mundo lá Porque eu vou lavar louça, vou lavar roupa Eles tão brincando demais lá O que é bom, né? Então ele tá muito sujo Se eu mostrar ele pra vocês sujo Vocês não reparam, não Que ele só tá brincando mesmo, tá? É criança, né? Com saúde, graças a Deus Eu vou descer lá um pouquinho Eu tenho que fechar a porta aqui, gente Porque é com um gato da rua Faz xixi dentro de casa Um gato rajado, sabe? Ele me diz quatro canos da casa Acho que eu já falei pra vocês Aí eu vou colar aqui pra não tomar Eu não tomei Eu vou descer lá um pouquinho Tô cansada de ficar aqui Ó Tá registrando tudo hoje Alecrim Olha lá, eu fui beber água Rafael, gente Mostra aqui, Rafael Comendo doce Ele não vai comer esse pote todo, né? Eu não vou deixar, né? Porque tem uns dois dias Que esse menino tá pedindo doce Na verdade, hoje faz três dias Pedindo doce Pedindo pro pai dele Comprar doce na loja de um real Correndo aí no bar Nem tem bar mais Que vende doce por aqui Comprar doce pra ele Então o Job trouxe agora Uma sacola de doce E eu comi isso aqui, gente Pensa num prêm bom E esse diavelã é o melhor Né? Essa que eu gosto de todo Ela subiu? Olha, o Job trouxe Vala Essas coisinhas aqui Que eu amo Da paixão Torrone, gente Esse aqui eu também amo Esse aqui É um negócio bom Aliás, só uma formiga, né? Não tem o que eu não gosto E as paçocas Não vai comer tudo não, viu, rapaz? Escutou? Tomou banho, gente? Ele não gosta de pentear o cabelo Só pentei o cabelo Quando toma banho E pra sair com o cabelo molhado, sabe? Senão fica assim, ó E o cabelo dele é tão bom Que seca desse jeito E fica tudo soltinho O meu é só deixar secar assim Sem pentear, menina Vira uma quiçaça Gente, agora tá virando É... Tradição? Rotina O Job que eu fazia é jantar lá atrás Na verdade, a gente nem janta todo dia Nem faço janta todo dia Então Rotas adora Mas Já subiu aqui Falou, vai fritar peixe lá atrás E eu nem congelei o peixe Porque eu já desconfiei E hoje eu pensei em fazer uma hidratação No meu cabelo que tá precisando Faz tempo que eu não faço Eu faço aquela de chuveiro rapidinha, sabe? Que eu coloco o creme Eu lavo Entro no banheiro, no chuveiro Lavo E coloco a hidratação Aí eu prendo bem aqui em cima assim E tomo banho É uma hidratação de 3 minutos Mais ou menos Faz tempo lá Aí eu pensei Hoje eu fiz uma hidratação bem legal Deixar bastante tempo Nem fiz Porque já fiquei desconfiada Mas não sei se ele vai querer fazer lá Não sei Enquanto a gente não tiver o fogão de verdade mesmo Faz bastante fumaça Aí a gente fica tudo defumado Ai, ai Ai, ai E as oi Não, deixa pra você abrir a bala mais tarde, Rafael Depois da janta O seu pai gosta dessa bala aí E as oi, gente, tá ali, ó Foi deitar sozinha Não dá uma bala mais as oi Vai lá, mostra pra ela Ai, gente Ai, gente Ai, gente Ai, gente Então ela subiu lá com a mandela de boa É, subiu lá sozinha dormindo, gente Coisinha amarra linda Sofreu um pouco a sozinha A perninha curta Mas eu acho que vou finalizar o vídeo por aqui já, gente Vocês não estão brigando, não, né? É que a gente já vai com a soca Chega Mas até a gente não comprava doce assim Aí fica tudo desesperado Ai, mas é isso A gente vai finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vlog Se inscreve no canal Deixa o like E deixa o comentário aqui que eu gosto Ficou muito, sou feliz Tá bom? E fala aqui se vocês querem ver vídeo da zoe Que ela apareça bastante aqui no canal Tá bom? Então é isso Beijo E até o próximo vídeo